Eu não estou conseguindo, com esse ciamanque aqui, eu não estou conseguindo acessar nenhum site. Aí Mauro vai aqui, mexe, conseguiu, mas não fala como é que faz, não adianta nada. Toda vez que eu venho aqui, não consigo fazer as coisas. Porque você não falou que é da... Isso, reclama, a gente vai mandar lá para o presidente Lula, no seguinte. Passando no Google, bebê com bairro, bom, aí bate aí. Eurgen, não é toda hora, precisa fazer isso, eu preciso, olha aqui, presta atenção. Eu vou acessar, por exemplo, qualquer site, eu quero olhar Globo Repórter. Clica aqui, Start. Clica aqui, Internet Explorer, usa esse, sempre. É, vai, vai, vai. Não deixa usar esse. Vai lá. E daí? Calma, não abriu, fecha essa porcaria aqui. É, sempre, não abriu, hein, galera. Tá vendo aqui, Internet Explorer, esse, usa esse, não vai ter problema, pronto. Entendeu? Fala que entendeu para a câmera. Fala se eu quiser. É, sou revoltado. Olha o óculos da Dona Sul, é mó chique. Para, Mauro. Fecha, olha o óculos da Dona Sul. Para. Mauro, vem aqui. Vê esse. Azul, Yugen. Azul? Vai, 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 vai. Aqui, ó, apartamento da Senza. Vamos colocar no apartamento da Senza. Vamos colocar no apartamento da Senza. Vamos. Ô Mauro, como é que funciona esse negócio de internet, tipo, banco por internet? Eu faço esse aqui, ó. Ah, ha, 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 ha. Ah, você é bobo, né? Ah, ha, 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 ha. Tchau. Até o tempo. Ah, até o tempo da jejum, eu avhoro de Jesus. Tchau.